Salve galera, começando aqui hoje, um dia da minha vida 9, hoje aí ó, 17 do 5, agora são 6 e 45 da manhã, acordei cedo aí que a gente vai tá indo pra Itupeba, pra fazer um rolê lá na piscinha pública, então eu tô só arrumando as coisas aqui pra poder encontrar com os moleque ali no HPama, vinde aí, vai tá colando eu, o Claudinho, o Yusuf, o Gobi e também o Tavinho, então a gente vai fazer uma sessãozinha lá, daqui a pouco eu volto aí então, trovando os caras, lembrando aí que ontem foi o aniversário do Maurício Nishihara, uma parceria aí do canal, e a gente fez um pronto pro game aí, ó, de especial aí de aniversário, então confere que eu acabei de liberar no canal, tá bem louco o game, então é isso, daqui a pouco eu volto aí no HPama, trombando os moleque, é nóis. Bom galera, acabei de chegar aqui no Russo da HPama, pra encontrar com os moleque aí, esperar eles chegarem, hoje tá um dia de rua aí, eu acho que vai sair sol, tá um tempinho meio frio, mas o sol aí vai chegar, a sessãozinha vai estralar lá em Tupelo, esperar os caras encostarem aí agora, os frutados saindo ali da goma, eles moram aqui perto do Russo, então daqui a pouco eu volto aí, apresentando os caras aí, chegando, é nóis. Ó bicho, ó. O bagulho que tava ruim. Vai calzado esse moleque hoje, hein, mano. Calzado esse moleque hoje. Trabalha, cadê o Claudio? Esse cara trabalha o Hugo, ele em casa, trabalha o Hugo, ele em casa, hein, mano. Partiu oito o pé, mano. Vai, vai, vai. Aí eu vou na frente, não sei fazer isso aí, mas não. Vai, vai pro... Melhor, né? Aí eu tudo vou na frente, não vou arrumar, mano. Vai, vai, vai. Correndo, correndo. Puta rainha, puta rainha. Coloca a frente, velho, velho. Ó, cadê a câmera? Oi, a... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai com a mãozão no palco. Vamos, vamos com a mãozão no palco. A gente tem elétrica, chamei, vai, que é pra... O mano me olhou. O mano me olhou. Ô, mano, tu como é o pé, mano? Partiu oito o pé, vamos, mãe. Ô, abre o vidro de documento. Vamos a nós agora. Vou apresentar a pista pra vocês aí. Da hora, pitinha, vale a pena correr. Vale a pena, hein. Pitinha é bem louca, eu vou mostrar pra vocês aí agora os obstáculos. Isso aí, agora vamos aí esticar as pernas e ver o que rende hoje aí. Daqui a pouco nós voltamos aí. Graça, choque. Caralho, mano. Bateu até a lata, né, né? Não acho que não achou, mano. Bateu vai descer, não. Tá bem, caralho. Bem Dagger, bem Dagger. Não, não, não. Menino é Dagger. Menino é Dagger. Não, não, nossa, agora você fodeu, mano. Você fica com essas porra, mandando essas porra aí? Não, não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Não, nossa, agora você fica com essa porra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Grande, paulista, tamo junto aí, ó, é, Vinícius Mendes, de Gravatal, Santa Catarina, e um salve pra galera aí, ó, pra estar na skate, todo mundo tá desanimado aí, ó, vamos andar, o Vinícius tá na pegada aí, ó, vamos na skate, é, Bruno Vidal, de Camboriú, Santa Catarina, é nóis, tamo junto aí, Gleison Oliveira, da ZL Skate Park aí, ó, é, Tiguatira, é isso, acho, tamo junto aí, a galera da ZL Skate Park, Eric Paiva, do Rio de Janeiro, tamo junto aí, galera do Rio de Janeiro, é, Renato Pessoa, mais conhecido aí como Nem Mato Grosso, é nóis, mano, tamo junto aí, ó, de Bacária, não sei onde fica, mas é nóis, ó, a galera aí do Trial Fantasy, galera de Itatiba, é nóis aí, Trial Fantasy, Itatiba, aqui pertinho de Campo de Paulista, tamo junto, Matheus Moura aí, ó, e a galera do Parque, Parque 1, de Dourados, é nóis, mano, tamo junto aí, ó, Matheus Moura, a Keep Skating, de Paraná, galera de Curitiba aí, ó, pedi um salve aí pra dar um salve pra galera aí, ó, Keep Skating, Keep Skating, Leonardo, agora um salve aí pra uma galera aí, ó, pro Leonardo, pro Christopher, Marto, pro Alisson, Felipe, mais conhecido como Arroz aí, ó, 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 o Rodrigo, todo mundo aí de Brasília, do Distrito Federal, da hora, a galera acompanhando aí, ó, de Brasília, um salve pra todos aí, é, Luiz Fernando, de Uberlândia, Minas Gerais, é nóis, tamo junto, Victor, de Presidente por Dente, é isso, Presidente por Dente, tamo junto aí, Victor, Daniel Franco, de Manaus aí, a galera de Manaus acompanhando, um salve pra todos aí, é, deixa eu ver, Carlos Lima e o Jorge, vagabundo aí, amor, só pra mandar um salve pro Jorge e vagabundo, é nóis, Carlos Lima, Gui Nogueira, tamo junto, João Saunders, de Rio de Janeiro, também, é nóis do Rio de Janeiro aí, galera, Lara Duarte, aí, ó, um salve pra uma mina aí, Lara Duarte, Daniel Georges, de Anápolis, Goiás, é nóis, tamo junto, aí, ó, um salve pro Grupo Abec1BR, novamente, aí, já mandei salve pra essa galera, salve de novo aí, ó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, tamo junto, Caroline Marquins aí, ó, galera de São Paulo, um salve pra você, tamo junto, Diego Amazonas, de Curitiba, Paraná também, é nóis, né, Curitiba acompanhando em peso aí, barra, é, um salve aí pra Escola de Skate, do Pedro Leopoldo, Família Pro Skate, é nóis, tamo junto aí, ó, Pedro Leopoldo, agora, pediu pra mandar um salve aqui, ó, de Jandira, Crazy Amaterazo, acho que é isso, né, um salve aí, o nome dele é Gabriel Rodrigo, um salve aí pro Gabriel Rodrigo, de Jandira, é nóis, tamo junto, é, Vinícius Souza, de Macaé, Rio de Janeiro, é nóis, mano, galera do Rio de Janeiro aí acompanhando também bastante, deixa eu virar a página aqui pra terminar o salve aqui, é, Wallison York, de Campina Grande, Paraíba, da hora, mano, lá de Paraíba acompanhando aí, ó, fico feliz, Felipe e Marcele, Rio Grande da Serra, São Paulo, tamo junto aí, ó, um salve, é, deixa eu ver aqui, Felipe Fonseca, do Rio de Janeiro também, agora a gente ainda tá acompanhando em peso aí, ó, da hora, mano, salve pra todos os cariocas aí, Dêner Oliveira, de Curitiba também, Paraná, é nóis, mano, tamo junto aí, Kaique Gonçalves, de Varsa Paulista aí, a cidade vizinha, é nóis, mano, é que tamo junto, o Gabão aí, ó, não falou o nome, mas Jundiaí aqui, cidade também vizinha, tamo junto, é, galera, Jundiaí, Gabriel e Thiago aí, ó, Campo Grande, Minas, Mato Grosso do Sul, desculpa, falei errado, é nóis, tamo junto, Matheus Freire aí, ó, e pra todos os skateboards de Itapira, é nóis, velho, Itapira aí, ó, competindo na campeã do ano passado, da hora, parabéns aí a todos aí, skateboards, é, Victor, Victor Siqueira, e rapaziada de Mogi das Cruzes aí, é nóis, mano, louca com a nossa skateplase aí, que tá bem louca, Thiago Cordeira aí, ó, e a galera de Jaguará, Jaraguá, é nóis aí, galera de Jaraguá, um salve, Marcos e Gabriel de Florianópolis, Santa Catarina, tamo junto aí, ó, dois parceiros, Lucas Guima de Belo Horizonte aí, ó, STF Crew, Minas Gerais, é nóis, um salve pra galera aí da STF Crew, será que é a mesma da Bones, STF? Canal GLF Skateboard aí, ó, um salve pra galera aí do, desse canal, Gabriel, o Matheus, Luiz, tamo junto aí, galera, é nóis, Danilo Barbosa, de Goiânia, é nóis aí, Danilo, tamo junto, valeu por acompanhar os vídeos, João Pedro aí, ó, de Cristal, Rio Grande do Sul, é nóis, né, tamo junto, Alex Antônio, de Sorocaba, São Paulo, é nóis, galera, de Sorocaba aí, acompanhando, tá, ó, Victor Afonso e o João Vítor aí, ó, pediu mandar um salve, são de Barueri, São Paulo, é nóis, tamo junto, é, João Pedro aí, ó, um salve, ele é de Serra, Espírito Santo, é nóis, mano, tá junto, um salve aí pra galera agora aí, ó, Ebert Queiroz, Alan Patrick e Felipe Morato aí, ó, de Jundiaí, agora ele é de Jundiaí, ó, tá sempre trucando ideia comigo no Face, um salve pra vocês aí, e pra fechar o salve aí, ó, Márcio Silva, de Curitiba, Paraná, é nóis, mano, tamo junto, quero mandar um salve aí também pro Nicolas Murilo aí, ó, parceiro meu aí, tá sempre andando aí, pediu pra mandar um salve, mandar um salve pra galera do Servida aí, que tá sempre colando no rolê aí, com aquela inspiração, tamo junto sempre, e a todos aí que tá acompanhando o vídeo, tamo junto, galera. Bom, galera, esse aí foi mais um dia na minha vida, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês quiserem comprar qualquer coisa online, comprem na Kanui, clicando no link aqui da descrição, vocês vão tá abrindo lá o link, conferindo os produtos, assim que finalizar a compra, use o cupom LB10, você vai ter 10% de desconto ao finalizar a compra, e aproveita que tem bastante material lá, bastante produto com qualidade e preço ótimo aí, ó. Lembrando aí que a marca RUG é a nossa marca e identidade do canal aí, ó, sempre fortalecendo as camisetas, se você quiser acompanhar o trampo deles aí, eu vou deixar pra vocês os links aqui das mídias sociais, da loja virtual também, pra vocês tá conferindo, com o trampo de Escalha Marreta, é só clicar aqui na descrição e conferir, e dar um check lá que é da hora a marca aí, representa bastante, é nóis, tamo junto aí, RUG, bem RUG sempre. E galera, se você gostou do vídeo, já sabe, clica em gostei, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, se você já é inscrito no canal, peça pros amigos que estão se inscrevendo no canal, não custa nada, compartilha o vídeo, e logo tamo chegando aí a 10 mil inscritos, então, vamos atingir essa meta, que tá bem próximo, falta menos de 100, e, fique esperto que vai ter promoção aí galera, então, fique atento ao canal aí, se inscreva, é nóis, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho